Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrô e nesse episódio eu conto com a participação do Efraim Corleto da Vidya. Efraim, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer estar aqui contigo. Prazer todo nosso. Bem, Efraim, você está nessa conexão aqui fora do Brasil. Então, o pessoal que está assistindo a gente aqui, vendo, pode ter um delayzinho aqui, mas faz parte do show, viu? É importante a gente estar se conectando aqui. Exato, é importante a gente estar tendo essa conexão aqui com o Efraim pra justamente ele explicar um pouquinho sobre a HealthTech, sobre o segmento de HealthTech que ele vem atuando e vem revolucionando, trazendo novidade bem legal, viu? Eu gostei pra caramba e eu não vou dar nenhum spoiler aqui não. Vou deixar o Efraim contar aqui tudo pra gente, mas Efraim, eu gosto que sempre que os convidados, eles se apresentem um pouquinho, falam sobre a sua trajetória de carreira, pra gente conhecer um pouquinho mais, por favor. Claro, foi um prazer primeiro estar aqui. Meu nome, como já foi dito, né, Efraim Corleta. Não sou brasileiro, então um data também bem importante, né, já que não só vai ter delay, como vai ter uma enrolação de língua aqui na hora da conversa. Faz parte. Você é bom esse envio hoje da Vidya, como foi falado, o My HealthTech, né, nós acreditamos muito, o que a gente já vai conversar mais profundamente, que é a terceira via da saúde. Eu tenho minha carreira há 17 anos já morando no Brasil, desde os 17 anos trabalhando em marketing, eu tive a oportunidade de passar aí por alguns unicórnios, tive a oportunidade de passar também por algumas empresas que foram vendidas para empresas maiores, como o caso da Vindy, da Dove Shop, a Movidusk, toda a parte também liderando os times de marketing e o time de growth dessas empresas. Bom, essa é a minha jornada, uma jornada bem difícil, mas com boas conquistas e sobretudo a minha maior vitória que é poder falar essa língua e poder compartilhar um pouco de minha experiência com vocês. Cara, que legal aí. Mostra que a ideia é realmente se misturar, né, conhecer novas culturas, novas oportunidades. E a gente fala que aqui na América Latina é super legal porque tem particularidades tão incríveis em cada lugar diferente e as oportunidades surgem, né, principalmente na área de saúde, o segmento de HealthTechs, as startups em HealthTechs, para qualquer lado que você olhe, sempre vai encontrar uma oportunidade e uma brecha, né, Efraim? Eu acho isso que é legal. E você falou de uma terceira via aí que vocês vêm atuando, explica um pouquinho para a gente que ideia é essa. Ótimo, ótimo. Acho que vale a pena pegar aí o seu gancho sobre a particularidade de cada país, né. Sim. Realmente, né, acho que uma das características, e pensando muito mais em tech do que HealthTech, né, o latino-americano, ele tem aí uma vantagem, entre aspas, né, de a gente ser mais resiliente, né, a gente se encontra com dificuldades porque possivelmente os países de primeiro mundo, né, os países mais desremovidos do que a gente, tem o privilégio de ter, né. Então, a gente se encontra desafiado, mas também, ao mesmo tempo, com várias oportunidades. Porque tem muitos fundos de investimento que olham para o latino-americano com bons olhos, né, com olhos de realmente oportunidade. E foi dessa forma, né, que também a Vidya, não se olhando também, né, do lado do nosso CEO, que vem de fundo de investimento, mas se olhando para o mercado brasileiro, né, sobretudo nessa questão da saúde, né, que é uma... que culturalmente, ela é polarizada, né. Hoje você tem, do lado, o sistema público de saúde, que, por mais que tenha as suas opiniões, né, políticas sobre o sistema público de saúde, ele funciona, né, não na sua capacidade que ele deveria custar, mas ele funciona e ele tende a ser bem benéfico para a população brasileira. E temos, do outro lado, o sistema privado, né, que o sistema privado, ele está interligado a planos de saúde. E o dado interessante dos planos de saúde é que, há praticamente seis, sete anos, ele não cresce de adesão, ele não tem adesões mais, mais adesões dentro dos planos de saúde. Interessante. Então, pelo contrário, ele está se ajustando aos custos, então ele está só aumentando o valor dele, né, e não está tendo maiores adesões dentro dos planos de saúde. E é por isso que a gente entende, Dica, dentro dessa polarização, que ela não é só do sistema, mas também cultural, né, as pessoas entendem, Dica, se eu não tenho plano de saúde, eu vou para o sistema único de saúde, o setor público de saúde, e se eu dependo do sistema público de saúde, eu não tenho capital, eu não vou poder, sufrir, né, do sistema privado, por causa dessa polarização, tanto de sistema ou de mercado, e culturalmente, a gente acredita que tem muitas alternativas no meio do caminho que pode ser ofertado para o mercado, né, para o público de uma forma geral, né, sobretudo dessas pessoas que esperam três anos, né, para entrar numa sala cirúrgica, né. Sim. Então, dessa forma que a gente já nasceu, olhando para uma oportunidade barra, né, uma dor que se tem dentro do mercado ou dentro da sociedade brasileira, né. Cara, isso é extremamente curioso, porque, é, por mais que os planos de saúde, os tradicionais, eles não têm crescido, como você relata aqui, compartilha aqui com a gente, já do outro lado, as health techs vêm desenvolvendo visões e alternativas, né, e vocês criaram uma alternativa que é bem curioso, que é justamente o conceito das cirurgias, que é algo tão importante, né. Você citou, às vezes, a pessoa não pode esperar três anos, às vezes não pode esperar nem sequer dois, três meses para uma cirurgia. É uma cirurgia importante, não só a questão da estética, mas a questão da saúde, a gente está falando de saúde, obviamente, né. Então, é, tanto no método público, quanto do SUS aqui no Brasil, ou até mesmo em redes privadas, às vezes o processo de aprovação é extremamente lento e moroso, porque tem várias cadeias a serem envolvidas e vocês vêm trazendo uma solução que é muito simples. É a região, local, aonde tem, se tem disponibilidade e pronto, é o match, né, que a gente fala assim, é o casamento perfeito. Então, foi essa lacuna que vocês conseguiram ver e enxergar uma luz no fim do túnel e falar assim, aqui tem coisa boa para a gente trazer uma solução de fato que ajude, né. É esse caminho, é essa a ideia? É isso mesmo. Acho que, voltando um pouco atrás, te contando um pouco sobre a história da Vidya, né, hoje, hoje, né, a gente, acho que todos nós, inclusive até os próprios, o time de uma forma geral, né, nós somos fundadores, tivemos algum tipo de experiência com a saúde, né, porque isso é uma coisa inerente ao ser humano e a gente deve ter experiências boas como experiências ruins, né, sobretudo você entrar numa sala cirúrgica é uma experiência ruim, né, até certo ponto, né, você tem medo, você tem medo de o que vai acontecer depois de uma cirurgia, você vai ter medo de, se você vai poder pagar, né, isso é uma coisa real dentro do mercado da comunidade brasileira, né, dentro do Brasil. Então, a gente tende a ter experiências que são experiências sumamente fortes, né. Então, a gente primeiramente entendeu de que a gente precisava reduzir esse medo, reduzir essa resistência e trazer as pessoas muito mais para um caminho humanizado, que você vai encontrar um caminho um pouco mais, como você mesmo mencionou, burocrático ou um pouco menos sensível, né, com o ser humano, nos dois pontos, nas duas pontas, né, quanto uma você vai ter que entrar num processo burocrático, ver se você tem carência, vai assinatura aqui, vai assinatura lá, o sistema único de saúde também, você vai entrar numa fila, né, não quero dizer que os indivíduos da saúde são insensíveis, mas o processo, ele é demoroso e ele, de fato, ele notrai uma sensibilidade que a gente entende e que precisa ser entregue para uma pessoa que está indo para um processo cirúrgico, né, que é um processo sensível, né. Então, inicialmente, a gente teve esse, 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 a gente enxergou essa dor, a gente teve esses sentimentos compartilhados, por isso que dentro da vida, a gente, culturalmente, a gente tem uma cultura muito forte, atrela muito a nossa missão, acho que isso é uma característica bem particular, inclusive, eu posso dizer com propriedade, já que passa por diversas empresas, né, em diversos momentos de crescimento, então a gente enxergou essa oportunidade, sobretudo uma oportunidade de mercado. Um dado bem importante é de contar que 60% hoje da sala cirúrgica, hoje o hospital, ele precisa ter uma sala cirúrgica, é praticamente uma obrigatoriedade. Mas a sala cirúrgica, ela não é lucrativa para o hospital, porque 60% do tempo da sala cirúrgica, ela é ociosa. E eu estou te falando, 60% dentro dos horários comerciais. Então, a gente tem uma oferta latente, uma oferta, hospitais tendo salas cirúrgicas vazias, e tem muita gente na fila de espera que está esperando uma cirurgia. Então, a gente falou que, cara, a gente precisa conectar esses dois mundos, a gente precisa trazer, criar essas pontes. E especificamente, a mídia nasce tendo esse hub de conexões, tanto de conexões com hospitais, como parceiros financeiros, para a gente poder criar uma solução muito mais rápida, muito mais sem enrolação, sem surpresas também, né? Porque hoje o indivíduo pode procurar o hospital para fazer a cirurgia, mas sem surpresas para realmente a gente ser muito mais efetivo e trazer uma solução muito mais humana, né? Estou tocando as dores, mas muito mais ágil também, né? Isso que você compartilha aqui com a gente, Efraim, é bem interessante porque o hospital, ele não está, assim, o business do hospital, o negócio do hospital, não é sair porta em porta oferecendo a sala dele disponível. Pelo contrário, a gestão dele é outra. Então, eu percebo que vocês conseguem fazer uma colaboração junto ao mercado que beneficia quem precisa da cirurgia e quem tem a sala, tá? Quem tem toda a estrutura para oferecer. Então, isso dá uma alternativa bem legal porque você possibilita que a ociosidade seja uma oferta diferenciada no mercado e, consequentemente, os preços, né? Porque, cara, já que estava ocioso ali, por que não? Então, você tem um preço mais factível, atraente e você atrai novas pessoas. Então, assim, começa a girar, a girar mais rápido. Como é que tem sido a percepção do mercado? Tanto, eu queria que você pudesse compartilhar aqui, tanto na ótica do usuário, quanto na ótica também dos hospitais que têm a sala de cirurgia. Eles estão enxergando esse modelo de trabalho de forma atraente ou ainda está um pouco, assim, não, deixa eu ver um pouco mais. Como é que tem sido isso? Sim, a gente tem dois, eu vou te trazer dois momentos porque são dois momentos interessantes. Tá bom. Hoje, quem é cliente e faz cirurgia, hoje, quem é cliente e faz cirurgia, a gente tem um 94 de NPS. O número 94 de NPS, o score 94, ele é um score sumamente alto, né? Sobretudo, quando a gente fala de saúde, né? Com certeza. Você pode ter qualquer experiência, né? Você pode ter uma enfermeira que te levou torto, você pode ter um titratonal, né? Justo. Você pode ter tido um tratamento na sala cirúrgica, você pode ter tido um atendente no meu jornal. Então, a gente tem um cuidado muito grande dentro do processo. Nosso processo, ele chega a ser 94 e as pessoas pedindo, inclusive, para dar depoimento. Então, a gente teve realmente uma experiência, temos experiência muito boa com resultado muito bom. E, na outra ponta, quando a gente fala com o mercado, a gente tem uma receptividade muito grande. Hoje, tanto que o número de clientes hoje não é um problema nosso. A gente agradece a Deus muito por causa disso. Mas, aí, a gente teve uma... A gente tem uma percepção do mercado de... Ai, tá muito barato isso aqui. A gente já teve esses momentos de... É verdade? Não, não, não. Peraí. Acho que trago, né? Porque a gente tende a ter esses momentos e as pessoas terem uma dúvida. Hoje, a gente trabalha com 40 a 90% de nossas cirurgias são mais... São 40 a 90% mais baratas. Então, você imagina, a pessoa pesquisou em qualquer outro lugar, a pessoa se depara com a gente e diz assim... Ai, a metade do preço é possível? Não, não. Isso aqui deve ser fraude, né? Então, a gente tem que trabalhar esse medo muito por uma proposta de valor que está interessa na gente, que é dar acessibilidade. Então, está sendo um desafio do lado do marketing, mas é um desafio muito gostoso. Cara, isso é muito, muito legal. Então, a gente considera que, obviamente, alguns pilares para poder viabilizar tudo isso. Obviamente, além de conhecer melhor o usuário dessa cadeia como um todo, a necessidade dele, eu acho que é um pilar importante. Mas a tecnologia, o conceito do marketing, entender essas áreas, entender como tudo isso se conecta para ter um crescimento sustentável e oferecer um produto de qualidade. E a gente fala de produto de qualidade para todos os lados, para quem está tendo a oferta e para quem está querendo consumir aquela oferta. Então, faz sentido a gente fortalecer esses pilares? Sim, total, total. E, primeiramente, acho que o trabalho de qualquer empresa na nossa fase, que é o Mastery Seed, a gente tem que realmente criar uma marca forte, um produto inovador pelo desafio de ter que educar o mercado, ou ter que educar o mercado traz algumas exigências. Então, criar conteúdo que seja conteúdo relevante, criar uma marca que seja uma marca confiável, ter elementos que são elementos que realmente te mostram como uma marca forte. Hoje, a gente tem o desafio tanto do lado da ponta do cliente, como da ponta do parceiro. Hoje, na verdade, o nosso parceiro é muito interessante. Parceiros se oferecem para entrarem dentro da nossa plataforma, por assim dizer. Sim. Mas a gente tem o desafio de cuidar dele, de tratar ele realmente. Temos hospitais, como é o caso do Oswaldo Cruz, que é o hospital de referência em São Paulo. Então, a gente tem que cuidar dele, trazer realmente parceria com ele. Então, a gente tem todos esses desafios de que qualquer empresa que está dentro da nossa fase, a gente tem que ter. E também os desafios de mostrar acessibilidade. A gente tem hoje diversas formas de pagamento, mas em todas as formas de pagamento se encaixam para aquele perfil. Então, a gente tem também esse desafio de poder criar um desenho bom para um público específico. Então, assim, natural de nosso momento, mas é um desafio muito interessante, tanto para criar um ambiente sustentável e de crescimento rápido. Esse é o desafio de todo o marketing. Mas também criar uma proposta e um produto que gere valor para o mercado. Então, em resumo é isso. Sensacional, Efraim. Principalmente porque, de fato, entrega uma solução diferente. E até nessa linha de raciocínio aqui. Explica aqui para a gente, quem está acompanhando, vendo e ouvindo. Fala assim, poxa, Vinícius, mas tudo bem, entendi a ideia da Vidia. Mas como é que eu chego a entender quais são as cirurgias, qualquer tipo de cirurgia? Onde é que eu encontro a informação para ficar mais fácil? E, obviamente, entender quais são os hospitais, se de repente já tem na minha cidade aqui. Como é que vocês estão também crescendo em relação ao Brasil? O Brasil é muito grande. Então, como é que vocês estão aumentando essa parceria? Explica aqui para a gente a jornada do cliente. Como é que ele começa? Perfeito, perfeito. Primeiramente, a gente trabalha no eixo São Paulo-Rio. Então, a gente trabalha dentro das capitais de São Paulo-Rio. Temos que há propostas de expansão, mas acho que isso acaba sendo... Tem que ser natural do negócio. Sem dúvida. Tem até demanda dentro das outras cidades, até porque, de fato, é uma dor totalmente. Então, a gente está num momento, como eu te comentei, um momento de provar para o mercado que a gente tem valor e a gente está trabalhando no eixo São Paulo-Rio. Então, assim, hoje uma pessoa, se ela quiser se deslocar, o que já acontece com frequência de outras cidades mais próximas, ela pode se deslocar para qualquer uma das cidades de São Paulo-Rio. Mas hoje é bem fácil. Hoje a pessoa foi acessar, até te contar um pouquinho, um dos nossos executivos, um dos nossos fundadores, ele foi um executivo das lojas ameriféricas. Então, ele tem uma visão muito grande de marketplace, de estruturar produtos dentro desse modelo. Hoje a pessoa pode acessar dentro do nosso site, digitar o procedimento e ele encontrar quais são os parceiros, tanto em São Paulo como no Rio. Ele entender quanto que dura uma cirurgia, quanto que é tempo de recuperação, qual que é a anestesia, que é uma pergunta bem frequente, qual que são as formas de pagamento, a gente tem até vaquinha, depois eu posso entrar em detalhes nesse sentido, porque tem todas as formas de pagamento, inclusive, falamentos coletivos, que é o caso das vaquinhas. Então, a pessoa pode acessar dentro, olhar em detalhe qual o procedimento que ele está fazendo, qual são as formas de pagamento e quais são os detalhes que a gente tem essa cirurgia, que a gente tem, ela pode fazer esse procedimento. Então, assim, é super fácil, sumamente intuitivo, acessar o site. Ela pode acessar o site, ela pode ir para uma linha mais consultiva, acessar o WhatsApp, que também um dos nossos atendentes entrará em contato com ele, ele pode participar de uma jornada um pouco mais consultiva, por assim dizer, para tirar algumas dúvidas. Então, como todos, ela pode optar por diversas jornadas, mas ela é bem simples e bem fácil. Inclusive, isso é uma das nossas propostas de valor. A gente gosta de colocar tudo muito claro e muito exposto, a gente não quer dar surpresa para o cliente. A pessoa pode, sabe, quanto que ela vai pagar do pré-operatório, quanto que ela vai pagar da cirurgia, quanto que ela vai pagar do pós-operatório. E, afinal de contas, é tudo um pacote só, né? Mas o detalhe está lá dentro do nosso site e a pessoa pode se informar. Cara, isso é incrível, porque, primeiro, esse tipo de informação, Efraim, eu acho que para quem já, para quem está acompanhando aqui o nosso pote-papo, se já tem algum histórico da família, né, ou pessoal de participar de uma cirurgia, ter esses detalhes, né, minuciosos, abertos, né, era muito difícil, porque você já está meio que apto na cirurgia para então o médico começar meio que abrir essa caixa de Pandora, explicar preço, o que que custa em cada coisa. E, mesmo assim, sempre tinha aquela dúvida ou aquele sentimento de que, poxa, eu ainda tenho que reservar alguma grana, porque pode ter um pós-operatório aqui que não estava previsto ou que estava, mas ele não explicou direito o valor. E só essa forma de você expor o procedimento, o passo a passo do que vai acontecer, ter essa possibilidade de saber os preços, os hospitais. Quer dizer, ele ia até mesmo comparar, poxa, é um hospital um pouco mais longe da minha casa, mas tem um preço mais acessível. Isso tudo é uma jornada totalmente diferente. E a vaquinha, hum, aí dá um, acho que dá um brilho totalmente inovador aí no processo, né, não? Como é que funciona, então, essa ideia da vaquinha? A ideia é aproximar pessoas a um objetivo comum? Perfeito. Eu acho que, novamente, a nossa missão, como eu te comentei, está bem internalizada para o nosso time hoje, né? Nossa missão, ela é clara, a gente precisa dar acessibilidade à saúde, né? A gente quer dar acessibilidade à saúde no Brasil, né? Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente não só pensa em a gente baratear o procedimento e a gente poder ofertar isso, né? Mas a gente também criar alguns, colocar alguns elementos que tragam essa clareza, né? Como você bem explicou, que é essa transparência em questão de preço, né? Que é uma dor, inclusive, de nossos próprios parceiros, né? Sim. Que não tem as informações, inclusive, né? Não sei quanto tem o de honorário, não sei quanto vai custar o pós-operator, o quanto vai ser o anestesista, porque tem esse check-in branco, né? Que normalmente o paciente tem que assinar, porque não sabe qual que vai ser o pós, né? Ou durante mesmo, né? Você tem esse detalhe. Então, a gente tende a ter essa transparência, por isso que é uma etapa muito grande de negociação, uma etapa realmente bem criteriosa com nossos parceiros. Então, temos esse problema, temos essa transparência, mas também a gente tende que a acessibilidade não é só trazer hospital, é trazer realmente acessibilidade em questão de custo. Que também, como te comentaram, é um medo e uma dor de qualquer paciente que vai para uma sala cirúrgica. Então, a gente tem diversos planos de pagamento, entre eles, os comuns, a gente tem até crédito com garantia, a pessoa pode dar um carro, pode dar uma casa com uma garantia de preço. Como a gente tem, como eu te comentei, a vaquinha, a gente entende de que a pessoa não necessariamente ela vai ter um bem, ela vai ter um CPF em branco, ou mesmo ela não vai ter, ou crédito, no caso, ou ela não vai ter realmente o dinheiro em conta. Então, como a gente entende que a gente pode gerar acessibilidade? E foi dessa forma que a gente colocou a vaquinha. A vaquinha, ela pode ser uma plataforma coletiva de investir em, inclusive, um dado bem importante disso é que, normalmente, quando você vai para um crowdfunding, quando você vai para um financiamento coletivo, você não sabe como vai ser destinado esse dinheiro. E se esse dinheiro é, de fato, o dinheiro que vai cobrir um procedimento. No caso, a gente já ouviu diversas vezes, tem realmente umas vaquinhas para cirurgia. Mas, aqui sim, porque a pessoa vai ter transparência do preço. Então, o valor que cobrar, que é colocado dentro da vaquinha, é o valor que vai dar para a cirurgia. Então, a gente tende a trazer toda essa visibilidade também, transparência, tanto para quem vai voar, como para quem vai receber essa doação, né? E a pessoa tem também diversas formas de poder fazer essa doação. Cartão de crédito, essas outras coisas. Legal. Então, a gente está tentando dar essa sensibilidade. Inclusive, a gente responde, a gente vai ter alguns parceiros, inclusive ONGs, que estão trabalhando junto com a gente para dar essa aquecida em doações para as pessoas que precisam fazer cirurgia. Cara, isso aí que você falou agora, no finalzinho, é super legal, porque você está conectando o terceiro setor da economia que faz toda a diferença aqui para a gente e tem tanta ONG legal fazendo projetos incríveis e que precisa de empresas sérias como a de vocês para realmente conectar uma parte da nossa vida que é muito sensível. quando a gente fala de saúde, é algo que a gente não pode vacilar. A gente tem que realmente encontrar pessoas sérias para poder produzir esse tipo de conexão tão boa e que ajude, né? E olha aí, tem tanta ONG massa aí ajudando esse processo e isso é legal. Considerando isso, Efraim, o que dá mais para a gente pensar no futuro aí? O que a gente pode, de repente, encontrar mais para frente? Se puder compartilhar aqui um pouquinho da visão do futuro de vocês em relação a esse mercado. já contou aqui várias coisas, mas consolidando aqui no finalzinho o nosso bate-papo. Por favor. Legal, legal. Bom, acho que uma coisa importante aí do futuro da saúde é que sim, vai ter mais alternativas. Eu acho que é importante a gente abraçar as oportunidades, né? Esse é um recado, né? Lógico que a gente não é a única Realtec no Brasil, né? E muito menos no mundo. E acho que tem, como comentei desde o início, né? Tendo um representante da América Latina, né? Tendo a minha origem na Hispanoamérica e poder trabalhar no Brasil, eu posso trazer essa convicção que a gente vai sim encontrar alternativas que vão facilitar as dores que a gente vem sentindo, né? Ou que a gente sentiu por muitos anos, né? Então, essa descultura, né? Essa inovação, ela está vindo com peso. E é importante a gente realmente aderir a essa inovação, porque, novamente, a proposta está aí, né? E aí é um mercado agora que precisa entender se faz sentido para ela e se faz sentido aderir a esse tipo de inovação. Então, acho que vai ter muita coisa bacana. Não só como o Vidya, né? Mas como o mercado, como o Realtec, né? A gente participa de muitas conferências, de muitos encontros. A gente escuta muita coisa bacana aí vindo, né? Ou sendo desenvolvida. Então, realmente, a gente vai encontrar muitas alternativas. E do lado da Vidya, a gente vem aí, a gente se posiciona muito mais em questões de cirurgias, a gente tem hoje 133 procedimentos. Então, entre procedimentos eletivos, que são, inclusive, como a gente estava comentando no início, né? De oftalmológicos, ginecológicos, durológicos, ortopédicos, entre outros tipos de procedimentos, como também procedimentos estéticos, que também a gente entende de que é uma carência, né? Tem pessoas que têm a necessidade de, inclusive, a necessidade de trata psicológica, como fisiológica, de fazer alguns procedimentos estéticos. Então, a gente vem aí com as cirurgias, a gente tem as cirurgias plásticas também, com os procedimentos, com um baita parceiro, que o Hospital São Rafael, então também a gente tem isso. E aí a gente vem desenvolvendo alguns produtos que, como eu volto a dizer desde o início, vão inovar o mercado, a gente deixa isso bem no backlog, porque está ainda, ainda está a descoberta, né? Inclusive, a gente está trazendo os médicos mais próximos da gente, né? E até agora a gente trabalhou com o hospital, isso eu posso te trazer como spoiler, mas a gente está desenvolvendo aí alguns produtos que vão realmente trazer essa disruptividade. Mas esperamos primeiramente aí ter que validar novamente, a gente está numa fase que é uma fase bem crucial para qualquer empresa. Verdade. Que é uma fase de início. Então, a gente está querendo provar realmente que a cirurgia, elas podem sim ser feitas num lugar particular, né? Com todos os benefícios, né? Afinal de contas, de um ambiente particular a custos reduzidos ou mesmo a custos acessíveis, né? Então... Maravilha. É isso. Cara, que legal, Efraio. Acho que é bem interessante esse conceito como um todo, né? E está se provando, sim, sem sombra de dúvida. Mas a última pergunta que eu faço aqui para a gente encerrar o nosso episódio, a pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados que faço aqui pelo Papo Cloud e que busca trazer a visão pessoal do que ele ouve sobre esse tema. Tem convidado que responde pelo lado mais técnico, tem convidado que responde pelo lado mais pessoal do que ele acaba percebendo. Qual é a resposta correta? É a resposta do convidado. É a que vem do coração. Então, bora lá. Para o Efraim, o que é essa tal da computação em nuvem? Ah, legal. A computação em nuvem, eu acho que, normalmente, está com um pouco mais leigo, né? Sim. A gente entende de que ele traz também essa questão da disruptividade e dessa inovação, né? Então, a gente sabe de que ele vai trazer, ele traz a, primeiro, acessibilidade, que é uma coisa que a gente entende de que a tecnologia traz com peso, né? A gente criar pontos acessíveis, então, pelo que eu entendo, né? Ele traz essa acessibilidade para as empresas puderem custear, né? os cuidados, tanto da parte de site, como também os seus recursos, né? Todos os seus bens. Afinal de contas, a maioria de... Bom, as empresas, um dos maiores bens que são dados, como a parte de insumos tecnológicos, né? Insumos digitais. Então, tudo isso fica dentro das nuvens. E, cara, acho que, para mim, quando eu falo de computação em nuvem, eu penso muito mais em criar realmente ponte de acessibilidade para as empresas. Isso vai trazer muita inovação. Falando como uma pessoa de negócios, né? Entendo de que isso vai facilitar novas empresas nascerem, né? Com inovação e descultura, porque a gente vai ter sim a acessibilidade, coisa que a GUS arrasou algumas décadas atrás, nem se pensava, né? Porque era custos sumamente altos, né? Verdade. Bem, Freio, eu queria agradecer aqui a sua participação no Paco Cloud. Adorei a oportunidade de conhecer a Vidya. Eu acho que está mais do que no caminho certo. Muito sucesso aí nessa jornada. Portas abertas aqui com a gente. E trazendo novidades, conta aqui com a gente, vem aqui correr e compartilha aqui com a gente. Está bom assim? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Espero poder ter acrescentado alguma coisa aí nessa conversa. E qualquer coisa também estou à disposição. Muito obrigado. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo o nosso episódio, o que você achou do bate-papo com o Efraim? Eu adorei. Olha só. Se na tua cidade, que você está acompanhando esse episódio, você entrou lá no site da Vidya, que inclusive vou deixar aqui na descrição para facilitar aqui a tua experiência, você precisar de uma cirurgia e não encontrar na sua cidade, mande uma mensagem para eles. É uma forma de eles descobrirem que também tem uma demanda aí para poder te ajudar. Eu acho que é uma área da saúde muito crucial e é muito chato. Quem participou de uma cirurgia é chato porque ninguém tem informação clara. Agora você vai ter essa informação lá no site dele, gente. É simples, prático e funcional. Eu acho que vale a pena. Ajude a crescer essa startup aqui que está inovando para um processo tão importante para a nossa sociedade. E você já sabe, né, que esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na duvem?